I just wanna rolly, rolly, rolly with a dabber ranch I already got some designer to hold on my pants I just want some ice on my wrist so I look better when I dance Have you looking at it, put you in a trance I just wanna rolly... Galera, tamo aqui hoje pra mais uma cobertura de evento aqui em BH Hoje BH Sustentável Hoje tem 1kg, Maneva, Fala Mansa Hoje tem Workshop, tem muita coisa Então é isso, vamo lá pra dentro Galera, já tá animada aqui na fila, tá animada? Demais, demais Muito animada Tô vendo animação Não, é... Na chuva Hoje na rua, na chuva, na fazenda, na fila Tem fila, tem fila? Tem bastante fila É mesmo, é? Falar com o pessoal aqui na fila Pra saber já, né, a expectativa Se tá muito tempo esperando na fila ou se não está Andando rapidinho, né? Vai entrar já, né? Não Ah não, isso aí é o que? É água? Água? A animação já começa na fila Ah, que bebida estranha é essa azul Escolbite Caraca Ah, Escolbite, nada de saúde, nada Não O negócio é já entrar... No clima No clima, sabe que não pode passar com bebida pra lá A gente tá arquitetura O objetivo é acabar isso até a entrada Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Qual que é o seu nome? Charize Não Morar onde? Alvinópolis 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 é o quê? Onde? É uma cidade Fala, não me diga Cidade é, não, né? Porque não é aquele São Paulo, Rio de Janeiro Que todo mundo conhece É por isso É o interior Ah, é Roça Não Não, Roça não Foi ela que mandou pra lá Roça não É Alvinópolis Conheço demais Alvinópolis Conheço É perto de Itabira, né? Não Nada a ver, nada a ver Qual que é o seu nome? Sibeli Estou bem no grau já Avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer Hoje vai cantar qual música? Bem alto Qual música? É Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Algo parecido com mel Experimenta uma banha de chuva É assim, o pessoal tá atrasado Trouxe o par Mas tem gente que já tá aí na cachaça Quer ver só? Qual tá o seu nome? Larissa Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ô sua Mônica do caralho Vou te deitar na porrada Se eu voltar aí De onde? De Bela Vista Bebida azul Isso mesmo Oi? Essa é a banha Oi? Aham Eu percebi fazer propaganda da Oi E aí galera? Não é vivo não, aqui é Oi, hein? Qual que é o seu nome? Charize De João Molevade De João Molevade Vim especialmente para esse evento maravilhoso João Molevade tá uma chuva da nada lá Lá Laga Lá Laga a gente desce de... E você? O famoso... Felipe Famoso... Felipe Famoso... Famoso? Não, velho, não Eu percebi Vi logo Logo vi que não é famoso Como que dança o borró? Deixa eu ver Então dá aí um recado Você que dá aula de dança, né? Que você falou comigo ali Não, deixa o seu número Não, ó 3199595 0411 É só marcar a aula com você Seu e-mail qualquer Felipe Underline Doidão Arroba hotmail.com Olha o e-mail aí do professor de dança Sem credibilidade nenhuma Você que tem medo de chuva Você não é nenhum de papel Sem cantar não Já vi que fala mança Você não veio curtir hoje Só por conta de fala mança Não, não sabe nem cantar a música mais famosa Mas essa eu esqueci a letra Canta outra Então eu vou te dar uma chance The Voice, vai Se você está no The Voice Vamos falar com a Juliana Faz aí só um passinho pra gente ver Eu amo muito, eu amo muito dança Eu vou cantar pra você Vai cantar então Gente, vai que eu vou cantar Você que tem medo de chuva Você não é nenhum de papel Muito menos feito de açúcar É a famosa pé de valsa Nessas andanças encontrei conterrâneo Falou que é forró, ele tá Eu não tenho dúvida Vem por causa do fala mança Com certeza, com certeza Fala mança não pode deixar de vir não É uma energia maravilhosa Não é show que tem toda hora, né? Não, não Fala mança é o supra suma É o filé Caralho, o maluco é brabo Porra Anota isso pra mim Porque eu não conheço É o supra suma É o bom do negócio O melhor é o melhor que tem É o melhor que tem Quem falar que dança forró E não conhece o fala mança Não dança forró Tem gente que começa a dançar forró Aí fala que não curte falar mança Que é modinha Aí você vai no show do fala mança Aí você descobre por que é esse sucesso Exatamente Falou quem entende tudo de forró Hoje é uma névoa Um quilo E fala mança Qual que é a sua vibe hoje? É um forrozinho Não é qualquer Não é uma vibe É um forrozinho Juzi, toca o pau, Juzi Já começou o primeiro show da tarde Da noite, da tarde, né? Quem ainda tá tocando? Um quilo Qual a música que você gosta? Desmira, a melhor música É, canta aí, canta aí Deixa eu ver Menina, me dá sua mão Pense bem antes do jardim E não vou agora Te espero lá fora Então deixe-me ir Já fez inscrição, poder voz? Nossa, não Olha, não faz Porque não vai ser bom, não Pia da puta Ei, amor Sei que tá tão difícil Eu falar de amor Porque lá fora É tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do... Você gosta de moça ou de rapaz? Eu gosto de moça, eu amei Xoxota e slime O que que é isso? Corta essa parte Oi moça que está super afim de mim Se joga na minha vida Fica a dica Qual que é o seu nome? Ana Flávia E esses olhos, claros, cor de cachoeira? Céu, mar, azul O que que é azul? Mano Tem demência? Como é que é shot da alegria? He he Que viagem é essa, véi? Vamos agora com o Itin Dançarino da Ifame É o cara que tem o remelete Faz robozinho Faz molinha Faz cavalete É isso, é isso É, eu venho do hip hop Bota fé E isso é um estilo que tá rolando agora Um reggaezinho, é mais um dance rock É uma vertente das danças urbanas Ai, eu Mas eu venho do hip hop É um tempão já Tem 11 anos que eu tô na carreira Tô dançando aí Vamos ver o que que pega, mano Cê, tá bom Cê acredita? Nossa, que vai ver essa O óculos escuro e tal Meia noite Com esse show Vai ver é boa, né? Aí quem chegou aí? MC Pedrinho Pedrinho tá de volta aí Fique bem ciente Esse Pedrinho tá meio bombado, não dá não Aí, aí, aí Ó o tanquinho Tanquinho, ó Aí já imagina Já imagina a torneirinha E sem segredo Isso aqui não tem medo Não volto pra casa cedo Eu tô em BH Eu tô em HB E eu tô na JB E eu digo pra você Mas tu que pode entender Eu tô E eu sou um quilo E vou curtir o meu lazer No show do Fala Mansa E no show do Vaneva O bagulho é muito louco Tá ligado? Eu vou sem treta Em qualquer lugar E o beat para O bagulho é muito louco E a verdade na minha cara Schade E a verdade na minha cara E eu tô em HB